Flamengo diz sim para a contratação de zagueiro da seleção uruguaia. Tite, em reunião, define futuro de Everton Ribeiro e pede a contratação de mais um reforço. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, cara, é muito importante que você se inscreva, você não paga absolutamente nada para se inscrever no canal. Então, se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo, inscrito e inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo já deixa o like. Deixa o like logo no começo do vídeo porque vocês esquecem, então já deixa aí o likezão porque vai ajudar bastante a gente. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando de uma situação de ontem, porque assim, eu trouxe o vídeo, eu trouxe a notícia e muita gente percebe que não entendeu. a situação do estádio. A informação que saiu no Jornal Globo é que a Caixa Econômica Federal teria ficado frustrada porque o Flamengo ainda não tinha um projeto do estádio. E o vídeo que eu fiz ontem à tarde não foi para criticar o Landim por não ter um projeto, porque eu até falei, gente, um projeto de um estádio não é assim que se faz. Primeiro que não é uma coisa barata de se fazer e, segundo, não é feito com o estalar de dedos. Você tem que estudar a questão do solo, se ali pode, se ali aguenta, o modelo de obra que ali aguenta, o modelo de como é que essa obra vai ser feita. Não é uma obra barata e não é um projeto, na verdade, barato e não é um projeto fácil. Obviamente, o Flamengo, se comprar o terreno, vai construir o estádio. Comprou o terreno, lançou a Pedra Fundamental, meu camarada, acabou. O estádio vai sair. Mas é preciso se ter, agora, nesse momento, um pouco de paciência. Não teria como o Landim chegar lá na Caixa Econômica com a maquete. Não teria como o Landim chegar lá na Caixa Econômica já com tudo certo. Até porque é aquilo, a gente quer comprar, a Caixa precisa vender. Acho que a gente não tem que ficar mostrando projeto, mostrando nada. Irmão, quero comprar, eu tenho dinheiro, eu tenho crédito. Então eu vou chegar lá e eu vou comprar e ponto. E aí, depois, a gente toca essa obra aí. Mas eu ontem não fiz uma crítica ao Landim. Já critiquei o Landim, critico o Landim aqui no canal sempre. Mas ontem, não. Ontem, o que eu falei foi. A Caixa Econômica ficou frustrada e eu não entendi o motivo da Caixa Econômica ficar frustrada. Porque a Caixa sabe que um projeto desse tamanho não é feito do dia pra noite. Assim como ela também sabe de todo o estudo que tem que ser feito pra construção de um estádio. Questão de solo, questão de modelo de obra. Há quem diga que a região ali no passado havia sido um pântano. Tem a bainha de Guanabara do outro lado, tem um valão que passa do lado. Então assim, todo um cuidado tem que ser tomado nesse momento. Tá certo? Bom, vamos mudar de assunto. Falar agora do Flamengo que disse sim pra contratação de um zagueiro. E depois eu falo da decisão do Tite com o Everton Ribeiro. E falo também da nova posição que o Tite pediu mais um reforço. Então, trata-se do zagueiro Sebastián Cáceres. Ele que atua no futebol mexicano. É um zagueiro da seleção uruguaia. Vou explicar a vocês a situação desse cara. O Flamengo autorizou que alguns empresários já buscassem informações sobre esse zagueiro. Ele joga na seleção uruguaia. Na verdade ele joga no México, mas também tem participações na seleção uruguaia. E está na alça de mira do Flamengo. Tanto que, como eu disse, o Flamengo já autorizou que os empresários buscassem informação ou informações sobre esse atleta. Vale lembrar que o América do México não deve facilitar a sua vinda pra cá. Não deve facilitar na negociação. Por entender também que ele é um jogador importante lá para o América do México. Mas, o Flamengo vai seguir aí na busca. O Flamengo quer contratar dois zagueiros. O primeiro nome da lista do Flamengo para a zaga é o Léo Ortiz. Como a gente já falou aqui, já até aconteceu algumas reuniões e tal na semana passada. O Léo Ortiz está curtindo férias, mas o empresário dele está trabalhando em cima disso. Ao que a gente sabe, que o empresário não está de bobeira. Está correndo atrás de resolver e fechar o mais rápido possível essa negociação. E aí, a gente tem a situação agora do Sebastião Cáceres e muita gente me pergunta, Flazueiro, e o Bruno Mendes? O Bruno Mendes é o seguinte, o Marcos Braz sugeriu o nome dele ao Tite, mas espera que o treinador dê o ok para que o Flamengo ande com a negociação. O trem passou agora, viu? Para que o Flamengo ande com a negociação. O Flamengo não vai contratar nenhum jogador que o Tite não queira que seja contratado. Então, o nome do Bruno Mendes foi sugerido ao Tite, porém, até o momento não houve o ok... O trem está passando mesmo, hein? Porém, até o momento não houve o ok do treinador para a contratação do zagueiro do Corinthians. Eu queria perguntar a vocês que assistem aqui o canal. Você contrataria o Bruno Mendes? Você traria o Bruno Mendes para o Flamengo? Você acha que é uma boa a contratação do zagueiro do Corinthians? Você traria ou não traria o jogador para o Mengão? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre, seu comentário, ele é muito importante para nós. Lembrando que se o Flamengo for atrás do Sebastian Cáceres, o Flamengo vai ter que pagar, vai ter que desembolsar uma grana. Se o Flamengo for atrás do Bruno Mendes, o jogador vem de graça para o rubro negro. Bom, vamos mudar o assunto. Vamos falar agora sobre Everton Ribeiro, porque o Tite também decidiu a situação do Everton Ribeiro, que está há 20 dias de terminar o seu contrato com o Flamengo. A situação é a seguinte, caso o Flamengo resolva renovar o contrato do Everton Ribeiro, o Tite não conta mais com o Everton Ribeiro na ponta direita. O Tite quer que o Everton Ribeiro passe a ser meia. Como assim, Flazueiro? O jogador vai passar a jogar de meio campo. Não vai ser mais ponta direita, porque o Tite gosta dele jogando nessa posição. O Tite não vê ele mais jogando com ponta direita. O Tite gosta de pontas direitas, de pontas, tanto esquerda como direita, rápidos. Luiz Araújo é rápido, Cebolinha é rápido, Bruno Henrique é rápido. O Bruno Henrique até vinha fazendo a função de ponta direita, mas vinha fazendo todo torto, virado, porque ele é ponta esquerda. Então assim, a ideia do Tite é que o ponta direita seja um ponta direita rápido. Daí é mais uma contratação que o Tite pede ao Flamengo. Então agora são dois zagueiros, um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante, um meia, e agora também um ponta direita. São seis reforços que o Flamengo está no mercado mapeando para poder contratar. Fato, vamos falar de fato, é que o Tite está fazendo uma avaliação minuciosa do elenco para poder montar um time mais forte, para poder montar um time mais competitivo, para poder montar um time melhor para o próximo ano. E é claro que nós estamos ligados em tudo que está se passando. É claro que nós estamos ligados em tudo que está acontecendo. E na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai vir trazendo para vocês aqui em tempo real. Na medida que as coisas forem se passando, que elas forem se acontecendo, a gente vem trazendo para vocês aqui e vocês vão ficando, é claro, sempre por dentro de tudo. Beleza? Então, só para a gente continuar aqui, o Tite, que é o Everton Ribeiro, de meia, não de ponta, pediu a contratação de um ponta, e aí o Flamengo vai ter que ir para o mercado para poder buscar esse jogador. Muita gente me perguntando de um garoto do Bahia chamado Cauli, sobre ele no Flamengo. Gente, eu ainda não consegui buscar informação sobre esse garoto. Até perguntei aqui para algumas fontes e tal, só que está todo mundo de férias, e às vezes acaba que fica meio complicado você conseguir alguma coisa. Mas, eu estou buscando, provavelmente acredito que hoje à tarde eu já tenha alguma resposta sobre Cauli no Mengão, Cauli que joga no Bahia, a grande revelação desse campeonato brasileiro. Muita gente me perguntando, estou buscando saber, e é claro que assim que eu tiver uma confirmação, tiver alguma coisa mais concreta, com muita responsabilidade, como sempre, eu vou trazer aqui para todos vocês. Beleza? Gente, vou ficando por aqui. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, vai ajudar muito a gente. É importante para nós que você deixe o like, que você se inscreva, que você esteja sempre com a gente aqui, tá bom? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem, já sabem mesmo que é nóis. O Flamengo se reapresenta dia 8 de janeiro, né? Vai voltar de férias. Então, a gente vai estar aí acompanhando essa janela de transferência. É que também que o começo de janeiro deve ser movimentadíssimo. jogador chegando dia 2, dia 3, dia 4. Muita coisa acontecendo. Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis.